Exalta, 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 exalta Ei, que que é? Que tal assim? Tem que ver no Pagadjet, vem, vem Exalta, 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 exalta Eu gosto assim, depois do show, é tudo nóis Te vejo, meu, com um jeitinho diferente Tente de que eu pegar, dá-me para o lugar Sem querer, não tem que ver no Pagadjet, vem, vem Sem querer, não tem que ver no Pagadjet, vem, vem Deixa o show acabar, me lembra de ficar, que ver o seu beijo Não me dá mais pra me tá louco, que tem que ver no Pagadjet, vem Deixa o show acabar, eu sou o Pagadjet, vem, vem Não dá mais pra me cair com quem Se eu quero vencer eu vou até o céu Assim eu não aguento mais Se eu quero vencer eu vou até o céu Assim eu não aguento mais Não aguento mais Se eu quero vencer eu vou até o céu Não vou pegar o pé pra você Deixa eu só acabar com a rua E não aguento mais Não dá mais pra me cair com quem Se eu quero vencer eu vou até o céu Assim eu não aguento mais Não aguento mais Se eu quero vencer eu vou até o céu Assim eu não aguento mais Se eu quero vencer eu vou até o céu Se eu quero vencer eu vou até o céu Assim eu não aguento mais Se eu quero vencer eu vou até o céu Assim eu não aguento mais Se eu quero vencer eu vou até o céu Se eu quero vencer eu vou até o céu Assim eu não aguento mais Se eu quero vencer eu vou até o céu Assim eu não aguento mais Não aguento mais A CIDADE NO BRASIL